E agora é com a atitude mãe, a atitude 10 Vamos fazer o sucesso aí Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Música 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 Música